Música Todas as lutas que eu fiz e esse cara foi o mais que eu confrantei até hoje O cara é excelente, é um grande homem, é um grande homem, é um pai de família E eu quero agradecer ele muito por essa luta, porque a luta nossa foi sensacional Você que tentou levar muito filho para o chão e para a finalização Teve algum gol que encaixou mais ou não? Velho, ele me deu um jam, encaixou, eu senti o jam, mas Deus esteve sempre comigo aqui dentro também Me fortaleceu muito Minha estratégia era essa, como ele era minha jogadora maior, ele era um cara que ganhou outro Então, tipo assim, em meu jogo, o Drogue and Pound, eu procuro muito o Drogue and Pound Tentei fazer o meu jogo, graças a Deus eu tenho que entender aquilo que eu dediquei bastante Na preparação para a luta, eu consegui fazer tudo O mestre Eduardo, eu sempre estava no coração, falando fazer, amor, fazer Qual foi a importância das instruções dele para o bar? Eu mentalizo muito, eu sinto nada, eu não escuto ninguém aqui, velho, eu não escuto ninguém nada Eu só escuto meu corno, e tudo que ele me fala já vai lá dentro do meu ouvido, eu confio muito nele Porque é uma pessoa que Deus levantou na minha vida, que está me ajudando agora, ele já é nos meus sonhos Então eu escuto muito ele, então as dicas que ele me dá, que ele me dá, ele é um cara muito inteligente É muito importante as dicas que ele me dá E Ramon, todo o recado que você deixa, para o pessoal que sentiu sua luta, expectativa que ele foi criado Olha, a expectativa para o 2012 do MMA, todo mundo está vendo Amanhã, hoje, hoje à noite, estreia o Tufo aqui no Brasil Eu vou falar para você, empresário que está vindo, dono de algum supermercado famoso, alguma coisa assim Olha por esse evento, olha por esse esporte, que o nosso esporte está crescendo cada dia mais É um esporte onde um oponente respeita o outro, aqui só arma, irmandade, não tem nada de coisa ruim Que o nosso esporte, o nosso esporte é muito leal Olha muito, porque você é atleta, que pratica, acredita, acredita, coloca os seus sonhos na mão de Deus Você vai longe, porque esse esporte cada dia mais cresce nesse mundo, no mundo em geral Para você, empresário, ouvir o recado do Ramon, então invista no MMA, que é o esporte que mais cresce no mundo E acesse o território-tufiniquim.com.br para acompanhar a cobertura exclusiva do evento Agradecer a todo mundo aí, ao território do Tufiniquim, mais uma vez, está prestigiando você Obrigado, Ramon, amém, amém, em nome de Jesus, ouça, ouça Agradecer a todos os vistos